Pois o Senhor é o reino, é Ele quem governa todas as nações. O Teu reino é de todos os séculos e o Teu domínio subsiste por todas gerações. Pois o Teu trono, Deus, é para todos sempre, centro de equidade, é o centro do Teu reino. O céu estabeleceu o Senhor o Teu trono e o Teu reino, Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele é o alfa e o ômega, Ele vive para sempre, Ele reina, Ele vive, Ele reina, Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele vive para sempre, Ele reina, Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele é o alfa e o fim. Ele é o alfa e o fim.